16 de março de 2022, Campo Limpo Paulista, São Paulo. Lara Maria Oliveira, nascimento de 12 anos, vai comprar refrigerante para o almoço em uma venda bem próxima de onde morava. Algo que parecia corriqueiro e comum, se tornou o pior pesadelo de sua família. A menina nunca mais voltou para casa. No dia 19 de março, três dias após o desaparecimento, Lara é encontrada sem vida. Ali, começava uma nova saga para seus pais, descobrir o autor de tudo. Confira a entrevista em duas partes, que faço agora com a mãe de Lara sobre essa busca que parece nunca ter fim. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Mas antes da gente entrar aqui na conversa, por favor não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho. É muito importante para que a gente consiga ter esse canal engajado, para que a gente tenha sempre esse conteúdo que todos nós gostamos. Não pela maldade do crime, mas sim por entender o que faz uma pessoa. E até mesmo eu acho que o canal ajuda as pessoas. A sua história pode ajudar outras pessoas a não estarem aqui sentadas comigo. Eu aprendo muito com vocês. Eu acho sempre que, quando eu entrevisto a sua família, vocês se tornam a voz de quem foi. E como um pouco antes a gente estava conversando, que você até agora não teve tempo de luto, você só teve tempo de luta. Sim. Uma luta que vai... Primeiro, seu nome é Luana Nascimento. Descobri que aqui, conversando, é que a imprensa te batizou de Luana Nascimento. Seu nome não é Luana Nascimento inteiro. Mas já absorveu esse nome para você agora. Luana, vai fazer um ano daqui a pouco que a Lara se foi. Aquele dia que ela foi comprar um refrigerante e nunca mais voltou. E daqui a pouco é um ano. É um tempo já. Mas é um pouco tempo, porque ela tinha dois anos com você e um ano que já parece tanto tempo, mas para você, imagino, que todo dia seja igual. Mas para a gente chegar nesse quase um ano atrás, eu queria ir com você um pouco antes. Como era a Lara? Como era a vida de vocês? Quem era a Lara? Quais eram os sonhos dela? Como era o dia a dia até aquele fatídico dia 16 de março de 2022? Desculpa pela emoção. Quando fala para mim quem era a Lara, é impossível não me emocionar. Então, se emocione, não tem problema nenhum. A Lara era uma menina muito feliz, muito inteligente, comunicativa. Ao mesmo tempo, uma menina bem observadora. Não conversava com qualquer pessoa, mas era uma menina muito inteligente. A Lara, com 12 anos, fez 12 anos, havia feito 12 anos, só tinha 3 dias, que ela tinha completado 12 anos. E ela já falava de um futuro. Ela falava que ela ia ser uma médica pediatra. E quando ela falava que ia ser uma médica pediatra, ela usava o termo, mas eu vou ser a médica pediatra. Quando eu for atender um paciente, uma mãe vai entrar na sala e ela não vai esperar eu falar para ela o que o seu filho tem. Eu vou examinar, eu vou cuidar, eu vou ser a melhor médica pediatra, mãe. E ela falava que, com 19 anos, ela ia ter o apartamento dela na praia, ela amava a praia. E que nós iríamos visitar ela de vez em quando, porque ela já tinha uma força, uma pegada de independência, Lara. Ela nasceu com uma força diferente. E ela até brincava, a minha mãe vai ir direto me ver, o meu pai vai de vez em quando, porque o meu pai não gosta de sair, tem o pensamento de velho. E, enfim, uma menina que seria um grande potencial. Não foi só eu que perdi. É uma sociedade que perdeu alguém que estava sendo criada para ser alguém de bem no meio da nossa sociedade. É interessante isso. Olha, até tem lenço ali para você. Fique à vontade, por favor. Interessante isso que você falou. A Lara não foi perdida só para vocês. Ela foi perdida para o mundo inteiro. Mas como que foi... Mas ela é uma perda para o mundo, mas ela é uma perda individual sua. Naquele momento do dia 16 de março, o que acontece naquele período? Quando ela sai de casa, como foi naquele... Como tem o start de ela sair? O que acontece em seguida? No dia 16 de março, na parte da manhã, estava tudo normal. A Lara acordou cinco horas da manhã. Ela entrava na escola sete horas da manhã. A escola ficava uns 20 minutos da minha casa para a escola. Mas todos os dias ela levantava às cinco da manhã, porque ela amava o cabelo dela. Ela tinha uma grande vaidade com o cabelo dela. Então, todos os dias, antes de ir para a escola, ela acordava às cinco horas, tomava banho para pentear os cabelos. E ela ia para a escola só com a Yasmin, com a irmã dela. E a Yasmin ficava dormindo e ela ficava brava com a Yasmin. E a Yasmin, vamos levantar cedo, tem que cuidar do cabelo. Eu não vou para a escola com o cabelo de qualquer jeito. E assim foi. Ela acordou, tomou banho, foi para a escola. Quando deu em torno de 11h30 naquele dia, eu entreguei o último bolo. Foi a minha última encomenda. Você fazia bolo, é isso? Eu fazia bolo, docinhos, salgados para fora. E, infelizmente, com a perca da Lara, não consegui retornar devido ao choque. Porque a Lara fazia três dias, tinha completado 12 anos. E, como não ia estar todo mundo da família, nós tínhamos esperado uns dias para estar todo mundo, para cantar parabéns para ela um bolinho ali. Eu tinha feito um bolinho. Nesse dia do sumiço dela, eu tinha feito montado um bolinho. Estava esperando ela chegar da escola para almoçarmos. E ela confeitar o bolo junto comigo, porque ela amava estar ali perto de mim e gostava da confeitaria. E assim foi. Ela foi para a escola. Quando ela voltou, ela chegou em casa meio dia e 12. E fazia um mês e meio que eu tinha parado de trabalhar fora. Eu trabalhava fora e trabalhava por conta. Um mês e meio que eu tinha parado de trabalhar fora, para ficar um tempo com elas, porque eu trabalhei muito. Aproveitei as minhas filhas, mas era muito corrido. Então, fazia um mês e meio que eu estava em casa. E, nesse dia, ela chegou, eu tinha limpado a casa, feito o almoço. E nós íamos sentar na mesa. A Lara foi até o fogão, tirou um pedacinho da carne. E ela falou, mãe, eu estou com fome. Eu falei, a comida já está pronta, Lara. Ela olhou para mim e falou assim, mãe, tem refrigerante? Falei, não tem. E aí, a Lara ia praticamente todos os dias, quando ela chegava da escola, comprar um refrigerante no mercadinho, que ficava a 10 minutos da minha casa. E ali, ela pediu o dinheiro, eu dei o dinheiro para ela. Ela estava com um chinelinho no pé novo que eu tinha comprado para ela. E ela pediu para mim, mãe, troca o chinelo de chinelo, porque esse chinelo novo, as ruas lá eram de terra. Ele escorrega, me dá o seu chinelo. Tinha uma vaianinha bem velhinha. Ela colocou a vaianinha no pé, trocou de roupa, pegou o dinheiro e, antes de sair de casa, ela estava com um sorriso mais lindo que eu já vi. Ela não imaginaria nunca que estava indo para a morte. Ela saiu sorrindo e sempre, sempre as minhas três filhas são muito apegadas a mim. Eu sou muito brincadona com elas. Ela ainda brincou comigo, ainda, alguns segundos e ela subiu. Meio-dia e 29, ela subiu. Quando foi o meio-dia e 47, eu olhei no relógio e falei para as meninas, cadê a Lara? Mãe, ela ainda não voltou. Eu falei, mas como ela não voltou? Ela sempre subia e descia. Era coisa de 10, 15 minutos no máximo. E aí eu falei para as minhas filhas, eu vou encontrar com a Lara e não colocar comida, que a gente sempre comemos juntas. Subi, quando eu cheguei na, pode dizer, metade do caminho, que seria uma altura da rua, que eu já conseguia avistar o mercadinho. E, dali, eu já não consegui dar um passo, mas nem para frente, nem para trás. Eu passei muito mal, muito mal quando eu não vi ela. Como se tivesse me pegado e me enfiado dentro de um balde com gelo, sabe aquele gelo no corpo? Eu falei, nossa, estou passando mal. Eu vou descer. Eu desci correndo para poder pedir para as meninas ir até o mercadinho, entrar no mercadinho para encontrar com ela, porque eu não tinha visto ela. Mas, mãe, ela tem um algo que nem eu sei explicar. Eu senti naquele momento que algo de muito ruim estava acontecendo com a minha filha. E assim começou. As meninas foram até o mercado, a mulher falou que ela tinha entrado, que ela tinha comprado o refrigerante, que tinha comprado umas balas e que ela já tinha saído de dentro do mercado. Quando foi em torno de uma e meia da tarde, eu coloquei a foto dela já nas redes sociais, pedindo para que as pessoas tivessem visto, me ajudassem a ligar. E a luta começou ali. Durante o dia, o primeiro dia, eu ainda tinha esperança de que ela, de alguma forma, voltaria, porque eu tinha certeza que alguém tinha pego ela, porque ela nunca saiu de casa para ir na casa de amiguinho, de parente, de ninguém. E os vizinhos já começaram a ajudar a procurar. E a foto rodando nas redes sociais. Quando foi no dia 16 de março, era 7h40 da noite, já tinha mais de um milhão de compartilhamento da foto. Foi algo muito rápido. E a noite caiu, os vizinhos foram embora para a casa deles, porque já não tinha como procurar aquele horário. E eu fiquei, eu, as minhas duas filhas, meu marido e a minha irmã em casa. Aquela noite foi a pior noite da minha vida. Aquela noite começou a chover, e era uma chuva que não parece que caia lá fora, parece que estava caindo dentro de mim. Porque deu 11h30, e eu tinha certeza da filha que eu tinha. Eu tinha certeza que algo de muito ruim estava acontecendo com ela, alguém muito ruim já havia pego. Porque a Lara era muito inteligente, muito inteligente mesmo. E a noite foi passando, e nenhuma notícia, nada. No dia 17, procura daqui, procura dali. Dia 18, eu falei para o meu marido, eu entrei dentro do quarto, eu falei para ele, ela não vai voltar mais com vida, porque se ela estivesse viva, ela já teria dado um jeito de alguém ver. E a esperança foi só diminuindo. Várias entrevistas, várias reportagens, aquela mobilização, as pessoas ajudando, colavam fotos dela nas cidades vizinhas, e nenhuma notícia, nenhuma denúncia, nada. E, no dia 19, aos meio-dia e meio, infelizmente, eu recebi a pior ligação da minha vida. uma moça me ligou e ela falou assim, você é a mãe da Lara? Eu falei, sim, sou eu, a mãe da Lara. Ela pegou e falou assim, olha, acabaram de encontrar um corpo aqui na rua Daniela Pérez. A rua tinha, por uma coincidência, o mesmo nome que a Daniela Pérez, a filha da Gloria Pérez. E ela falou assim para mim, eu não tenho como saber se é a sua filha, porque o rosto está irreconhecível. Aí eu perguntei para ela que roupas que ela estava usando. Aí ela descreveu, ela está com um shortinho cinza, uma blusinha vermelha com rosa e um chinelinho no dedo. Desculpa. Não peça desculpa. E aí eu falei, é a minha filha. Aqui é um lugar seu, você fica à vontade. Eu falei para ela, é a minha filha. Ela falou assim, um homem foi cortar lenha e ele acabou encontrando. O corpo, no início, a face da minha filha estava tão danificada que ele achou que fosse um manequim de loja, quebrado, estragado. E eu cheguei até o local, depois que eu recebi a ligação, cheguei até o local, porque os policiais falaram que alguém precisaria reconhecer o corpo. e eu não tive forças para ir até o corpo. De longe, eu vi só falando o pé da minha filha. De longe? Desculpa, eu não entendi. De longe? De longe, eu tentei chegar perto para ver realmente se era ela e eu só vi a só linha do pé dela e eu não tive forças. Falei para o policial, se o senhor puder, por favor, me poupar disso, de ver ela nesse estado e o mau cheiro exalava de longe. Aquela menina que tinha saído há três dias atrás com seus cabelos cheirosos, feliz. Foi assim por 15 segundos que eu perdi uma vida inteira do lado dela. Eu não tive forças. mas fiz o que tinha que ser feito ali com o meu esposo. O meu esposo ficou o tempo inteiro próximo ao corpo dela. Ele não saiu um minuto de perto do corpo dela, não consegui ficar. Depois que achou ela, é um estado de choque tão grande, tão grande. Enquanto está desaparecido, você, como mãe, você fica assim... nesse momento está batendo, está com fome, está com frio. É um desespero tão grande, uma agonia tão grande que você não consegue definir o que você mesmo está sentindo. E, quando encontrou o corpo, é um choque tão grande que você fica em um estado de dormência. Até então, é um alívio, até é tão triste para uma mãe dizer, usar esse termo de um alívio de você encontrar um corpo, porque, infelizmente, tem muitas outras mães que nem o corpo tiveram. E, desses quase dez meses, no início, eu achei que eu tenho duas filhas, eu vou ter que escolher se eu vou seguir, se eu não vou seguir. Eu falava para Deus, eu falava, Deus, o Senhor sabe que eu não vou conseguir. O Senhor sabe que é a única coisa que me mantém aqui são elas. E o que eu vou fazer sem a Lara agora? E, até então, sem saber quem era o assassino, o que tinha feito, por que tinha matado, e nós mandei o vestidinho dela para poder arrumar, e, como eu não cheguei perto também, tanta coisa acontecendo, eu não tinha me dado conta de que aquele corpo já estava em um estado de podraficação avançado, e eu não teria mais esse direito de fazer um velório e de me despedir dela. E, quando eu cheguei no cemitério, no dia 20, estava aquele monte de pessoas ali e veio uma pessoa que eu nem me recordo quem era na hora, me deu a foto dela e falou para você colar em cima do caixão. E ali que veio a realidade, eu falei, meu Deus, eu não vou poder nem ver a última vez. Colei aquela foto em cima daquele caixão e fiz uma escolha dentro daquele cemitério. Eu coloquei a mão em cima do caixão dela e eu fiz uma promessa para ela e para Deus. Eu falei, Deus, eu prometo para o Senhor, eu não sei quem fez isso, eu não sei por que fizeram isso com a minha filha, mas eu prometo para o Senhor, eu vou continuar a ser a mesma mãe, não vou deixar nunca de ser a mãe da Lara e ser a mesma mãe para a Isabela e para a Yasmin. Agora a luta vai ser pela justiça. E assim tem sido esses dez meses de muito, muito sofrimento, mas de muita luta e certeza de que eu fui muito privilegiada, em primeiro lugar, privilegiada com uma criança tão inteligente, tão especial. A Lara era diferente, criança é criança, a Lara tinha um instinto de caridade, de amor, que ficou o legado dela. Hoje eu estou aqui, primeiro, por Deus, segundo, continuando esse propósito dela, dessa força, de tudo isso. Aquele dia, quando ela não volta para casa, você procura a polícia em seguida? Como é que foi esse processo? A polícia, na verdade, eu estava em estado de tão choque, assim que ela desapareceu, uma sobrinha minha estava trabalhando, a gente, de imediato, comunicamos todos da família, se alguém visse, se alguém soubesse que ela tinha desaparecido, e a minha sobrinha foi até a delegacia, ela foi, eu acho que era em torno de umas duas e quarenta da tarde, foi até a delegacia, abriu um boletim de ocorrência, e a polícia, no dia 16, à noite, já foram até a minha casa, foram bastante solidários nas buscas também, com toda, que palavra eu posso usar, também são debilitados, eles como profissionais, hoje, infelizmente, o nosso país, ele é arcaico em muitas coisas, até mesmo em uma situação dessa, mas nos dias do sumiço da Lara, o que foi cabível para eles fazerem, eles fizeram, não tenho nenhuma queixa, abriram o boletim de ocorrência de imediato, não falaram aquela história, tem que esperar 24 horas, nada disso, não, só nos dias do sumiço eles perguntavam muito da rotina dela, que é procedimento, e nos dias do sumiço eu fui muito bem amparada pela polícia, nesse quesito, após o corpo ter sido encontrado, que começou, o que eu posso dizer, não sei nem que termo usar, porque eu não sou uma profissional e não estou aqui para desmerecer o trabalho de ninguém, mas, inclusive, em relação ao assassino, eu vim ter acesso a foto do assassino pela primeira vez por uma rede de televisão, não foi dentro da delegacia, após a televisão divulgar a foto que foram até mim perguntar, você conhece? você já viu esse homem em algum lugar? A polícia não te mostrou antes, até para saber se vocês tinham uma relação, podia ser um amigo de vocês? Não, infelizmente, eu vim ter o acesso da foto dele pela rede de televisão e, no dia 22, 23, se eu não me engano, não estou lembrada muito bem, 23 de março, de março, menos de 10 dias do sumiço da Lara. Sim, ela já havia sido encontrada, já enterrada, aí o delegado da DIG de Jundiaí, Rafael Diorio, foi até a minha casa, me pegou, na minha casa eu estava junto com as minhas duas irmãs e me levou até a delegacia, porque havia encontrado um corpo, tinha sido por assassinato e tinha ali o procedimento que deveria ser feito e ali eu fui, eu cheguei na delegacia, era 2h40 da tarde, eu vim sair da delegacia, era quase 10 horas da noite, fiquei dentro da sala respondendo as perguntas, que é ali de praxe, tem que responder, enfim, quando eu saí da sala do delegado, era um estresse tão grande, uma pressão tão grande, eu nunca havia entrado dentro de uma delegacia por motivo algum, você entrar dentro de uma delegacia porque você acabou de enterrar uma criança de 12 anos que foi assassinada da forma que foi assassinada, e ali aquela pressão psicológica, porque é uma pressão psicológica muito grande em relação a tudo, você não sabe de nada, é como se fosse, não sei nem que termos, você está entrando em um mundo totalmente obscuro para você, enfim, aí no outro dia que eu prestei o depoimento que a rede de televisão divulgou a foto de Wellington Galindo de Queiroz como um suspeito e ali, depois já liguei para a delegacia e falei, poxa, tem uma foto, tem um suspeito e eu não sabia que havia um suspeito, até então eu só sabia que a minha filha tinha sido assassinada. Depois foram até a minha casa com a foto, me fizeram as perguntas se eu já tinha visto, se eu conhecia, se alguém na minha família conhecia e eu respondendo que não, nós nunca havíamos visto, ninguém na minha família tinha contato nenhum com ele, enfim, o delegado achou por vista melhor ligar para esse assassino, fazer uma ligação convidando ele e ir até a delegacia prestar esclarecimento do dia 16 de março do que tinha acontecido com a minha filha. A polícia já tinha ali imagens das câmeras de segurança, eles já tinham ali, como que eu posso dizer, uma prova de que, a prova maior de que foi o Wellington Galindo de Queiroz pegou a minha filha foi o vídeo da minha filha sendo sequestrada e que esse vídeo, eu vim ter acesso a esse vídeo após cinco meses do crime, também por uma rede de televisão, não foi pelo delegado, por ninguém, assim, que estava ali responsável por aquele inquérito e quando eu tive acesso à foto do Wellington, por eu não conhecê-lo, não saber quem ele era, ninguém da minha família conhecê-lo, eu falei para o delegado de início, eu falei, doutor, não existe outra explicação ele ter pego a minha filha para um crime sexual, porque nós nunca vimos, não tivemos contato, ela nunca teve contato com ele, enfim, e o delegado falou para mim, mãe, isso é pela sua dor, pela sua preocupação, nós estamos trabalhando, estamos investigando e nós vamos chegar a uma conclusão do porquê ele pegou sua filha, do porquê ele matou sua filha, e eu falava para o delegado, eu falava, doutor, eu sinto que ele pegou a minha filha para um crime sexual, mãe, a gente tem um algo dentro da gente que nem a gente sabe explicar, é uma ligação tão forte com os filhos da gente, é tanto que a minha vida de casal após a morte da Lara, eu e minha esposa nós fomos casados há 22 anos, sempre vivemos muito bem como casal, e após a morte da Lara, a nossa vida de casal foi interrompida, me criou um bloqueio que eu não sabia explicar, enfim, com a ajuda de dois peritos, tenho dois peritos que me ajudam, não são peritos particulares, aliás, são peritos particulares, mas que fazem um trabalho pró-bônus para mim, e eles, nessa busca, eles me ajudando, eles descobriram a ficha criminal de Wellington Galindo de Queiroz, que ele, na sua menor idade, ele tinha dois estupros, havia cometido dois estupros quando era menor de idade, e no ano de 2021, ele estuprou uma menina de 14 anos, que ele era do estado do Pernambuco, ele foi solto pelo judiciário do Pernambuco em 2021, para responder um processo de estupro a uma menor de 14 anos em liberdade. Enfim, em um resumo do trabalho da polícia, como eu disse, eu repito, não estou aqui para questionar nenhum profissional, para criticar, para apontar, simplesmente para contar os fatos de como vêm acontecendo até hoje os fatos. São quase dez meses de um assassino cruel foragido, acredito eu que mudaria tudo naquele momento daquela ligação do delegado. Se o delegado tivesse pego o Elton Galindo de Queiroz, como ele me pegou na porta da minha casa, que eu não estou dizendo que ele estava errado, ele estava correto, infelizmente, no nosso país, a gente tem visto mães que assassinam filhos, pais que assassinam filhos, então, deve sim ser investigado, deve sim ser cobrado, mas aí fica a questão, eu como mãe de uma vítima, também sou uma vítima, infelizmente, eu fui até a delegacia, fiquei ali, quando eu saí de dentro da delegacia, a pressão era tão grande, as emissoras de televisão estavam ali fora, eu estava muito nervosa, muito, muito, muito cheia de dor, e eu não quis dar entrevista para ninguém naquele momento, de cara fechada, e dali começaram os ataques das pessoas, olha, olha a cara dessa mãe, essa mãe deve ter algum envolvimento, olha, essa mãe, eu ouvi cada coisa absurdas, que eu poderia ter sido amante do Wellington, que, é por isso que as crianças são mortas, porque as mães colocam esses homens desse porte dentro da casa, eu nunca tive contato com esse monstro, minha família, ninguém nunca teve contato com ele, e aquele dia, naquele dia fatídico, naquela delegacia, com aquelas emissoras de televisão ali, fez com que tudo mudasse, eu comecei a ser vista não como uma mãe de vítima, eu comecei a ser vista como uma mulher irresponsável, que havia deixado a filha ser morta, como se fosse culpa da gente, a sociedade, infelizmente, muitas pessoas mandavam mensagem, a menina foi assassinada porque a mãe deixou ela sair de casa para comprar um refrigerante, sendo que nós sabemos, nós somos cidadãos de bens, nós temos o nosso direito de ir e vir, todos nós, inclusive as nossas crianças, ela foi no mercadinho a 10 minutos da minha casa e não que eu aconselhe hoje, Beto, não aconselho mãe nenhuma, pai nenhum, a deixar nenhum segundo porque eu perdi a minha filha pelo resto de uma vida por 15 minutos, porque infelizmente, infelizmente, o judiciário do Pernambuco entendeu que seria melhor esse homem que já havia cometido outros estupros, estupros, roubos, diversos crimes, seria melhor para ele ressocializar, colocou ele para fora, ele saiu do Pernambuco com essa ficha criminal para chegar até em São Paulo no dia 16 de março, sequestrar minha filha, matar minha filha e o delegado que estava responsável pelo inquérito não me comunicou em nenhum momento que esse homem que havia pego a minha filha, que estava ali sendo divulgada as fotos dele, que ele já tinha uma passagem por estupro, por roubo, enfim, foi virando uma bola de neve as pessoas falando mas por que esse homem matou essa menina? Foi uma vingança contra alguém da família e começou aquela, como que eu posso dizer, aquele embolado que acabou atrapalhando o rumo das investigações. Somos milhões de técnicos de futebol e eu estou descobrindo que somos milhões de investigadores e delegados, isso é um grande problema mesmo, as pessoas hoje chegam, elas resolvem fazer a brincadeira do detetive, mas na vida dos outros de crimes reais, inclusive eu falo isso para muitas pessoas, não faça isso, porque você não tem condições, ou quer ser investigador, vai ser investigador de polícia, quer ser delegado vai fazer uma faculdade de direito e tenta ser delegado, mas não tente na brincadeira, porque não fazer o gol, você só perdeu um jogo, se meter na vida do outro que perdeu um filho, você pode destruir ainda mais aquela história que está sendo contada, estilo, você está me contando aqui, me lembra muito da Vitória Gabriela também, da menina que também foi patinar e muito atacam os pais dela por conta de uma menina ter ido patinar em uma cidade pequena ainda, tudo mais. Agora, me conta uma coisa, o Wellington, ele estava solto há quanto tempo? O Wellington estava solto desde 2021, ele foi liberto pelo Judiciário do Pernambuco no mês de junho. Menos de um ano. Menos de um ano. Menos de um ano. Ou seja, ele poderia estar em São Paulo? E, assim, com esses... Ele já não estava foragido? Ele não estava foragido. Ele saiu, não sei dizer para vocês se é hábia condicional, alguma coisa, mas ele não estava foragido em Pernambuco. Ele havia saído, ele havia sido solto, na verdade. Mas ele não tinha cumprido a pena? Não. Bom, eu não entendo de leis, mas imagino que ele deveria... Aquele processo de assinar carteirinha, aquelas coisas todas. Não sabemos se ele estava nesse processo. E se estava, também não estava sendo procurado. não estava cumprindo porque estava aqui, nem procurado ele estava sendo. Sim, sim. Como é que a polícia chega até o Wellington? Qual é a linha da investigação? Por onde que eles caminham? Então, o mercadinho onde a Lara foi pega, na rua, em frente, quase, quase em frente ao mercado, tinha uma câmera de uma casa, uma câmera de segurança de uma casa. E essa câmera pegou o momento do rapido, a hora que ele sequestrou a Lara. dá para ver a Lara pegando ela na rua? Sim, sim. Ele pegando ela. Ele pega ela ou ele chama ela? Ela está vindo do sentido do mercado, ele está... Não, a Lara passa indo para o mercado, o carro dele passa por ela, ele vai para a frente, onde tem um munho, ele faz a curva e ele volta ao carro para esperá-la voltar, eu acredito, e ela sai do mercado, voltando, ele está do outro lado da rua, ela atravessa, por causa de estar vindo o ônibus, ela atravessa, ele do outro lado da rua, ele fala alguma coisa para ela e, imediatamente, ela tenta correr. Quando ela tenta correr, ele pega no pescoço, pega ela pelo pescoço e joga dentro desse carro. E isso aconteceu no dia 16 de março. No dia 30 de março, somente no dia 30 de março, foi um homem até a delegacia, uma testemunha para relatar que ele havia visto o Elton Galindo de Queiroz pegando a minha filha e jogando ela dentro do carro. Essa testemunha, eu estava no dia 17 em frente à casa dessa testemunha, desse homem, sem saber de nada que ele tinha visto, ele e a mãe dele tinham visto a minha filha ser pega, e eu estava dando entrevista ali, implorando para as pessoas se alguém viu, se alguém sabe de alguma coisa, faça uma denúncia anônima, pelo amor de Deus, é a minha filha. E esse homem e essa mulher, eles ficaram assistindo, eu daram a entrevista e não falaram nada que tinha visto, que não tinha visto. Você conhecia essa mãe? Não, tinha, só por vista. Só por vista. E, assim, ele, no depoimento dele, dessa testemunha, ele declara que ele viu quando o Elton correu para pegar ela, pegou pelo pescoço, jogou dentro do carro, e ele fala que não falou nada no momento, porque ele achou que o Elton fosse o pai da Lara, por ele ter a mesma cor que a Lara, por a Lara ser branca e o homem que pegou ela ser branco. E ele afirma que ele iria para Campo Limpaulista, depois ele decidiu ir para Francisco Morato junto com a mãe dele fazer compras de roupas, passaram o dia inteiro comprando roupas. Quando foi de tarde, ele afirma que ele foi até o mercado para falar com a Suzana, que ele tinha visto essa menina que estão procurando, eu vi um homem que estava no carro prata, pegar ela e jogar ela dentro do carro. Resumindo, só após quase um mês da morte da minha filha, ele foi até a delegacia. E a pessoa do mercado também não falou que veio um homem aqui? A mulher do mercado, ela, se você puxar pelo YouTube que está aí nas entrevistas, ela fala de diversas formas, eu não posso usar a versão porque eu não sou policial, ela usa diversas formas do dia, de como aconteceu, primeiro ela fala que a Lara entrou, pediu refrigerante, pediu um real de bala de café e a Lara não tomava nem café com leite em casa, eu dei 11 reais para a Lara sair de casa e ela fala que a Lara chegou com 15 reais, aí depois ela fala que... Ela disse que a Lara pediu um café? Bala de café, falou que a Lara pediu um real de bala de café e sendo que em casa a Lara não tomava nem café com leite, ela não gostava de café. Bom, eu detesto café, então bala de café eu não comeria de nenhum, entendo o que você está falando, porque é uma coisa, é uma característica muito forte, se alguém falar que me viu comendo bala de café vai falar o Beto, mais ou menos como você está falando aí da tua filha, quem não gosta de café não come bala de café. Não come bala de café e ela afirma que a Lara entrou e tinha uns clientes, eu estava atendendo uns clientes e a Lara ficou aguardando porque a Lara gostava que eu atendia primeiro as pessoas, depois atendia a ela, aí ela fala que a Lara era uma menina muito educada, que conversava com ela, aí em outra entrevista ela fala que a Lara era muito calada, que a Lara não falava, enfim, são diversas falas, como eu disse e repito, não sou policial, não sou delegada, para estar... Mas ela falou de diversas maneiras. Diversas maneiras sobre o mesmo assunto. Eu acredito que quando nós estamos conversando, eu estou aqui te dando entrevista hoje, vai fazer dez meses, que eu conto a mesma história. A minha filha saiu de casa meio dia 29, para comprar refrigerante, enfim. Então, alguma coisa nesse quebra-cabeça, para mim, como mãe, não encaixa. Não está fechando. Não fecha. Mas esse vizinho que viu você falando, por favor, se alguém viu alguma coisa, me conte. Esse vizinho que está com a mãe, ele fala para a mulher do mercadinho que viu a sua filha? No depoimento, está no... Ele diz, eu fui lá no mercado e falei para a mulher do mercado. Está no depoimento. E essa mulher do mercado não te fala também essa história do carro? Não, ela... A Lara foi encontrada dia 19. O local lotou de pessoas, porque, infelizmente, na hora que tem um corpo, todo mundo quer estar ali. E a mulher do mercado não apareceu. O bairro inteiro foi, ela não apareceu, tudo bem. Quando foi uma semana, eu organizei uma manifestação pacífica para fazer o trajeto, o último trajeto que ela teria feito até o local onde o corpo foi encontrado, porque eu já havia começado, iniciado a luta, pedir justiça para o Lara Maria. E nós passamos em frente a esse mercadinho, que é onde ela foi vista pela última vez. E essa mulher, quando me viu, ela entrou para dentro, não falou, não saiu, tudo bem. Eu vim ter um... Como que palavra eu posso dizer? Um encontro de... Olho no olho. Olho no olho com ela após sete meses do crime. E ali ela fala para mim, ai, eu e a Lara... Primeiro ela falou, não, agora eu não quero falar. Ela deu várias entrevistas e no dia que eu fui ela não queria falar. Eu falei, não, tudo bem. Não quer falar, não quer falar. Só que eu vou deixar bem claro para você. Eu não sei o que está acontecendo, não sei afirmar se é por medo, não sei dizer o que tem de errado, porque tem algo de errado, tem, nas suas falas contraditórias para mim, não para a polícia, não estou falando sobre o inquérito, estou falando de mim. E você... Eu falei para ela ali, eu confrontei ela na versão dela que ela não conhecia o Elton Galeno de Queiroz, eu nunca vi. E ali, em entrevista que está gravado, quem quiser procurar no YouTube, ela fala que o Elton só havia vendido coisas para ela por duas vezes. Ela tinha sete meses sustentado falando que nunca tinha visto o Elton na vida. Como assim? Então ela conhecia o Elton? Sim, ali com sete meses ela afirma para mim que o Elton só havia vendido coisas para ela. Vendido o quê? Duas vezes. O Elton, ele... Aqui em São Paulo, ele tinha... Ele vendia chaveiro, chinelo, isqueiro em vários mercadinhos em pequenos bairros do estado de São Paulo, cidadezinhas, ele vendia essas mercadorias. E foi a forma que ele chegou até o local, até Campo Limpo Paulista, com essa desculpa, que ele era um vendedor ambulante, tudo, mas ele só vendia para os mercadinhos. É tanto que depois que a foto saiu na televisão, foi divulgada, várias pessoas da vizinhança vieram até mim, olha, eu já vi esse homem, esse homem já vi ele em tal mercadinho, já vi ele em tal lugar. Inclusive, a gente está mostrando fotos dele aí, porque como ele está foragido, esses são desenhos de como ele pode estar. Depois o Saulo aqui vai mostrando também com ele de barba e tudo mais, e outras fotos. Porque se você ouvir, por favor, chame a polícia. Sim. E aí outras pessoas então já conheciam o Elton. Sim, aí outras pessoas conheciam. Mas ninguém que achasse que ele tivesse algum problema criminal. Não, mas do crime em si, ninguém tinha visto nada, ninguém sabia de nada. E por que esses vizinhos não falaram para vocês no dia? Esse filho e essa mãe? Então, são... Você perguntou para eles por que você não falou no dia? Eu nunca tive contato nenhum com eles, eles nunca tiveram aproximação, já teve dias... Hoje eu me mudei da minha casa, não moro mais, mas antes de eu me mudar, eu consegui ficar lá até cinco meses do crime. Quando eu vim ter acesso dela sendo sequestrada, foi a gota d'água, não teve condições, mas nesses cinco meses eu tentei contato com esse vizinho, que é quase vizinho, para saber da boca dele o que ele tinha visto, o que ele não tinha visto. nunca quiseram se aproximar. Todas as vezes que eu chamei, no portão, bati palma, nunca saíram. Ah, você foi atrás? Fui, fui. Nesses quase dez meses eu tenho lutado, junto com um grupo de apoio a vítimas que eu participo, Nave Social, lutado para que eu venha descobrindo coisas. E, realmente, são grandes descobertas, infelizmente, descobertas que, assim, não tenho nem... não sei nem que termo usar em relação ao Elton Galindo de Queiroz, mas, como hoje o nosso país, infelizmente, nós temos um judiciário que você precisa ser cauteloso, você precisa saber o que falar, a hora de falar, mas existem coisas desde a infância do Elton até o Elton assassinar minha filha, que eu já estou tendo acesso, através de denúncias anônimas, através da minha luta... Como o quê? Coisas que eu ainda não posso... Não pode falar ainda. Não posso falar, mas coisas que, como eu posso dizer, que termo eu posso usar, que explicam se é que existe uma explicação para uma pessoa pegar uma criança e matar da forma que matou, mas não é uma coisa que... Não foi algo que deu um estalo na cabeça dele, ele... Ah, eu vou pegar essa criança hoje, eu vou tentar estuprá-la, eu vou tentar matá-la. Não, é algo que... Ele já estava pensando, ele já tinha visto, ele já estava rondando. Sim, ele tem uma mente, o termo é esse, uma mente diabólica, ele é ardiloso e não é a primeira vez que ele comete um tipo de crime desse. De morte também? De morte, eu não sei te afirmar, mas crimes sexuais... Ah, isso eu li, que ele tem alguns crimes sexuais já na sua lista. Sim. Mas só me conta uma coisa, a gente não terminou, como é que a polícia chega até o Wellington? Encontra essas câmeras e aí? Através das câmeras e aí o delegado depois, após passar tudo... Aí liga para ele e fala, Wellington, vem aqui. O que ele fala? Isso, o que eu soube que o delegado ligou para ele e falou assim, Wellington, eu sou o delegado, eu queria que você... O carro era dele? Não. O carro estava no nome da... Eu não sei te afirmar se é mulher ou namorada, porque eu não sei se é casado no papel. Mas era de uma mulher o carro? Não, era de uma mulher também que, quando foi encontrado o carro, o carro, infelizmente, foi lavado três vezes após... O crime foi lavado três vezes. Por dentro, inclusive? Por dentro. Porque é uma coisa que as pessoas... Não é muito comum, até porque está muito caro hoje em dia lavar carro. Você não lava um carro tantas vezes. Lavou três vezes o carro e eu nunca tive acesso à Bárbara, que é a dona do carro, o nome da mulher é Bárbara, e ela afirma, para o delegado estar no inquérito, no início, que ela não tinha nenhum tipo de relação com o Wellington, que ela havia vendido o carro só, que já era a quarta pessoa que ela tinha vendido aquele carro e que ainda não tinha trocado o nome, o documento, o que causou uma grande estranheza, como que você é proprietário de um carro quarta pessoa e até agora você não mudou o documento. Enfim, passando-se uns meses, eu descobri que ele morava com essa mulher em um bairro em São Paulo, inclusive ele morava em um local totalmente oposto àquela casa que havia um buraco no chão, totalmente oposto. Aquele buraco não existe? Aquele buraco existe. Na casa, próximo de onde a Lara foi encontrada morta, aquela casa existia, sim. Mostra o buraco, Saulo, por favor. Foi encontrado um buraco, mas ele morava nessa casa? Não, essa casa é como se fosse uma espécie de cativeiro, na minha opinião, porque ele não morava nessa casa, ele vinha até o bairro. Que é esse buraco, não sei se está dando para ver direito. Isso, esse buraco. É embaixo de uma mesa, isso? embaixo de uma mesa. Inclusive, quando começou, o Elton Galinho de Queiroz, a foto ser divulgada, tudo, quando a Lara desapareceu, eu coloquei nas minhas redes sociais o número de telefone, todas as redes sociais para que as pessoas me ajudassem com uma denúncia, e uma rede social, Facebook, o Elton Galinho de Queiroz começou a me enviar mensagens, depois que ele já, acho que de uns dois meses, dois meses e meio. Um perfil com esse nome, com a cara dele, a foto dele? Com a cara dele, com fotos dele, e tem as mensagens que ele afirmava para mim, eu tenho um print de tudo, de tudo, afirmava para mim, olha, você está falando que eu peguei a Lara, ele escreve tudo errado, está falando que eu peguei a Lara, a sua filha, então eu peguei a sua filha, fiz, levei para a minha casa, fiz o que tinha que fazer, abri o buraco, você foi abrir a boca, chamar a televisão, e eu tive que colocar o corpo dela lá. Se você não se calar, eu vou voltar, já matei e mato mais, eu tenho provas do que eu estou falando. e ali eu falei para o delegado, tudo que eu recebia, eu printava, mandava para o delegado, printava, mandava para o delegado, e o delegado falou para mim que era uma página, um Facebook fake, que não era real, mas esse Facebook tinha sido criado no ano de 2018, um Facebook de muitos anos. Então, enfim, mais uma coisa que passou, você, passei para o delegado e passou também, e após, acho que uns três meses também do assassinato, a mãe de Wellington Galindo de Queiroz, ela dá uma entrevista para uma rede de televisão, não mostrando o seu rosto, afirmando que o filho dela sempre foi injustiçado. Ela sabe a dor que você sente, a gente tem até uma matéria, e depois ele coloca, ele sabe a dor que você sente, mas não é o filho dela. Ele nega o Wellington? Ele chegou a conversar? Não chegou a conversar, nesse contato com a polícia, no telefone, ele só usou o termo, quem é o delegado? Eu não sou o delegado, quem matou a menina, quem vai ter que descobrir é o delegado. Ele faz um deboche. Também existe um áudio que ele mandou para essa namorada, a Bárbara, existe um áudio que ele afirma para ela, olha, filha, olha, filha, ele fala, olha, filha, estão me acusando e eu não vou me entregar, se eles perguntarem de mim, você mente, fala que nós já terminamos. A bateria está acabando, filha, vou dizer para você, filha, está muito perigoso eu me aposentar, não vai me aposentar não, viu, filha, qualquer coisa que eu terminei com você, eu fui embora de casa ontem, entendeu? E, assim, eu estou indo para a Crestina, tá bom? E aí ele fica foragido, e o mais interessante que o delegado falando para mim que era um Facebook falso, fake, e depois foi descoberto que ele estava em uma lan house, em São Paulo, utilizou uma lan house por uma hora e meia de uma lan house, inclusive mexendo no Facebook, privando as pessoas de verem fotos, limpando algumas coisas, ele estava ali, o que, para mim, ele estava realmente, ele estava realmente me mandando mensagens, me ameaçando, porque, para quem já cometeu diversos outros crimes, nunca tinha sido descoberto, ele queria que eu calasse a minha boca, e eu não me calei. O máximo que ele vai fazer é aumentar a lista dele, ele vai ser pego, com certeza. A polícia disse que é um Facebook fake, com base em quê? Então, não sei te dizer que só é essa resposta que eu tive. Ah, é um Facebook fake. E você falou que você conseguiu ficar só mais cinco meses na sua casa, até que você descobre o que faz você querer sair de casa. Após cinco meses do crime, eu tive, como eu disse, eu não vi o corpo da Lara, não tive forças para ver, só que você corre para cá, corre para lá, buscando resultados de exames, tudo. Existe um... Um laudo. Um laudo, que chama o laudo do perímetro, do local, onde o corpo foi encontrado. É o laudo de local. Isso. E eu não sabia que vinha junto com esse local as fotos dela assassinada. E foi que eu cheguei na minha casa, abri aquele documento no IC, o moço falou para mim, olha, se eu fosse você, eu não abria no meio da rua. Tanto que a gente nunca mostra aqui, porque realmente... Se eu fosse você, eu não abria no meio da rua. Até então, eu não entendi, mas também não abri nada, porque eu tinha ido com um objetivo, e por não ter acontecido essa prisão, na verdade, você vive em pânico. Você anda nos lugares, mas você acaba desenvolvendo uma síndrome do pânico. Saí dali, fui embora, cheguei em casa... Você acha o tempo inteiro que ele pode estar atrás de você? Sim, porque... Ou as suas outras filhas? E, assim, após a testemunha ter falado, que viu o Wellington, ele afirma, essa testemunha afirma que o Wellington não estava sozinho dentro do carro, que estava o Wellington com um homem mais velho e um rapaz mais novo. Quem pegou a Lara na rua, enforcou, jogou dentro do carro foi o Wellington, mas a testemunha afirma que havia outros dois homens, que até hoje, eu não sei nomes, se realmente... E a polícia diz que pode ter mais pessoas? A polícia não me dá... Como que eu posso dizer? Que palavra eu posso usar? Eles não falam assim para mim. Tinha mesmo duas pessoas e ali com ele... E foram encontrados DNAs de várias pessoas nela? Não. Encontrar DNA embaixo de unha, alguma coisa? Infelizmente, não, porque o Wellington pegou ela ali, jogou dentro daquele carro e não sei qual foi a dinâmica, como que ele fez, se levou para a casa dele, porque todo mundo vê aquele buraco. Ninguém faz um buraco no chão da cozinha, embaixo de uma mesa, sem nenhum motivo. Só nos faz entender que ele realmente gostaria de ter enterrado ela ali, mas não tenho como afirmar sobre essas outras duas pessoas. A polícia nunca me garantiu existir assim ou não existir. Isso quem fala é esse filho e essa mãe que falam isso. Isso, isso. Somente o filho fala, porque no depoimento dele ele fala que viu o Wellington, pegou, jogou e tinha um homem mais velho e um homem mais velho. E pela câmera não dá para ver se tem mais gente dentro do carro? Não dá para ver se tem mais gente. Tem duas câmeras. Tem a câmera que ele pega. São diversas câmeras. É, e tem uma que é bem perto do local, é isso? Tem câmera que é mostrando ele sequestrando, mostra certinho ele enforcando e jogando dentro do carro. Tem câmera perto do local onde o corpo foi encontrado. Enfim, como você me perguntou... E um aparece ele saindo do carro e os outros saindo do carro? Só aparece ele. Ele sai e ele volta. Isso. Aparece a Lara saindo do carro? Não. Não. Só se tiver acesso, porque tem no local onde o corpo foi encontrado tinha câmeras também que foi apreendido pela polícia também, está na mão da polícia. se mostra ele tirando a minha filha do carro ou não, eu não tive acesso a essa parte. E eu saí de lá da minha casa, foi depois de ver as fotos... Então, você pegou esse laudo e aí você veio, você realiza como a sua filha estava. Vi as fotos que... Ele deformou o rosto da minha filha todinho. Ele... As pessoas escutam na televisão que ele assassinou a menina martelada na cabeça. Ele desferiu três golpes de martelo na face da minha filha e um golpe de martelo na nuca dela. Então, ele... Ele violentou a sua filha? Desculpa a pergunta. É isso, o laudo? Ele cometeu atos libidinosos. Eu não tenho como afirmar, Beto, hoje, o laudo, que eu recebi o laudo... Te peço desculpas de perguntar sobre isso, mas é... É necessário. É necessário, infelizmente, porque tem um monstro a soltas e as pessoas precisam saber o risco que as crianças, os filhos, os sobrinhos estão correndo. Tem um monstro a soltas. Enfim... Desculpa, esqueci que você tinha me perguntado. Eu perguntei se ela tinha sido violentada, você falou que teve atos libidinosos. Foram atos libidinosos, porque o laudo necroscópico, ele não me dá clareza se houve ou não. Porque quando as pessoas falam assim, olha, uma pessoa foi assassinada e fez o exame sexológico. Isso não existe. Exame sexológico só é feito em vítimas vivas. O exame sexológico é uma sequência, tudo. O que é feito em um corpo é o exame para ver se... É espermograma, que chama. Para ver se acha material genético da pessoa. E o laudo necroscópico da minha filha, o legista afirma que sobre o crime sexual não tem como se dizer que sim ou que não devido ao estado de podrificação do corpo. Estava bem em decomposição, o que o corpo já estava. Sim. Então, hoje, Beto, eu não tenho como, vendo a trajetória desse monstro, que ele teve diversos crimes sexuais, eu não tenho como falar com aquele... Porque a motivação seria qual? Sim, somente um crime sexual. Para mim, um crime sexual. E com este laudo necroscópico na minha mão, inconclusivo, porque ele está inconclusivo com essa fala do legista, ele está inconclusivo, eu não tenho como afirmar, dizer que sim ou que não, que ele cometeu alguma coisa, algum ato sexual com a minha filha. Infelizmente, essa é uma das partes que mais me dói, mas também fica aquela... Como que eu posso dizer? Aquela sensação de injustiça, até em um momento desse. Porque como que uma criança de 12 anos é morta por um monstro, e você tem em mãos um laudo inconclusivo, porque o laudo está inconclusivo. E agora, após praticamente 10 meses, a ferida ainda está aberta, está aberta aqui. E só uma coisa do laudo necroscópico ainda, a causa-morte foi qual? A causa-morte foi traumatismo crânio encefálico. Foi pelas batidas de martelo mesmo. Ele não tem asfixia... Não, não. O corpo dela estava intacto, e sobre a motivação do... A roupa dela estava como ela tinha saído... Sobre a motivação do crime sexual, por que eu afirmei para o delegado que, para mim, havia pego a minha filha para isso? Porque, como eu disse, após três meses, quatro meses, eu tive acesso às fotos dela morta, e a roupinha dela, ela estava com a mesma roupa que ela saiu de casa, a roupinha dela não tinha nenhuma gota de sangue na parte da frente, só tinha um pouco aqui atrás de... sujo de sangue, como se... Porque ela levou uma martelada aqui, como se tivesse pegado, feito esse movimento, e respingado um pouco de sangue. E todos nós sabemos que a nossa face, se você... É muito vascularizada. Triscar em alguma coisa... Você corta, tem um monte de vasinho. Sim, aí aquilo ali vai lavar de sangue, e aí eu falei para o delegado, eu falei, doutora, a minha filha não estava de roupa quando ele fez isso no rosto dela, porque... E tinha sangue por dentro do corpo, você não dá para ver pela foto? Não dá para ver pela foto, mas a roupinha dela na frente estava intacta. Estava intacta? Intacta. Então, ele pode ter posto depois. Estava intacta. O que me fazia entender, eu falava para o delegado, ele fez isso no rosto da minha filha... E o chinelo estava colocado? O chinelinho, ela estava com um chinelo no pé, vestido, e no dia que eu fui encontrado. A perícia não levou esse chinelo, deixou lá no lugar. Porque é normal, uma pessoa andando vai perdendo o chinelo, vai puxando. Ela teria sido morta no local? Eles não conseguem... Não me afirmaram, até hoje não me afirmaram isso. Não é difícil saber, só você ver. Até hoje não me afirmaram isso. Ela estava com um chinelinho, quando foi encontrada, um chinelinho no dedo, nos pés, e após uma semana que eu fiz essa manifestação, que eu fui até o local, eu cheguei e estavam os dois pares do chinelinho dela no mesmo local, no mato, onde o corpo foi encontrado, um do lado do outro. Você encontrou o chinelo, que é o seu, ali no mato? Eles não levaram? Sim. É porque, às vezes, infelizmente, eles não levam a mesma roupa. Eu não entendo por que. Nos Estados Unidos, leva. A Isabela Nardone levaram, o que foi tão importante para o caso. E a Isabela Nardone, muita gente fala, você fala da Isabela porque é um crime famoso. Não, ele se torna famoso. Quando a Isabela Nardone morre, ela era uma menina comum. Sim. Ele vai se tornando depois. Então, o trabalho pericial foi feito antes de quem faz, inclusive, a doutora Rosângela Monteiro, a parte sangue, antes de saber que esse caso viraram o caso da Isabela Nardone. Ela não era filha de rainha. Sim, sim. Então, ela... Por isso que eu falo da importância da roupa. Eu vi as fotos da Isabela, tudo. Quando o mesmo caso Elis Matzonaga, que o delegado pede as roupas. No caso da Mércia, a roupa fala muita coisa, inclusive da vítima e do autor. Na casa onde tem esse buraco, foi feita perícia para ver se tinha sangue dela? Foi feita uma perícia. Eu não sei te precisar. Que tipo de perícia? Se foi em busca de sangue, em busca de cabelo? Mas faz busca de tudo. Não. Mas não foi encontrado nada da Lara ali? Não, não foi encontrado nada. Nem no carro. O carro, na verdade, foi encontrado. Mas não... Por ter sido lavado... Então, lavado. Foi lavado o carro. Então, é tudo inconclusivo, na verdade. A única coisa que põe o Wellington na cena do crime são as câmeras. São as câmeras. Que já é uma grande prova. Sim. Além das câmeras, é a fuga, que também já... E para a mãe do Wellington, eu pergunto, se o seu filho não fez nada, por que ele não aparece para falar? Até para explicar por que ele pegou a Lara no meio de tudo. E o cheiro da morte, ele traz uma divisão muito grande. Ali, aquele cheiro grita para você, acabou. Você não vai tocar, você não vai abraçar, você não vai falar mais que você ama, você não vai mais ouvir que você ama. E você tem que lutar todo segundo. É todo segundo, não é todo sucesso, é todo segundo. Para que essa condição não te leve também a uma morte, porque tem horas que a dor emocional, ela é tão forte, tão forte, que ela se torna física. Conversando com os peritos que me ajudam, eles concluem que, pela forma que o corpo já estava, que ela foi morta ou na primeira noite noite ou na madrugada do dia 16 mesmo. Ele não pouparia, se antes de tudo isso ele não poupou, por que agora ele pouparia? E a luta hoje é justiça por Lara Maria, justiça pela minha família, eu tenho outras duas filhas que eu não posso me dar o luxo, não pude me dar o luxo até hoje, de falar assim, olha, eu vou cair em cima dessa cama, eu vou chorar, eu tenho que chorar, eu vou ficar, viver o meu luto, porque eu não posso abaixar minha cabeça, porque além de você perder um filho, você não perde um filho, eu perdi a Lara, eu perdi uma futura médica, eu perdi os meus netos, eu perdi uma grande parte da história da nossa vida com ela, é muito triste você saber que a sua filha foi assassinada, mas ela não foi a única, que esses crimes bárbaros não são algo aleatoral, só comigo, por isso que hoje a luta é hashtag o Elton na cadeia.